Estão chegando! Olha aí, Fabio Sumpção, galera, muito bem-vindos, Marina Lima, Mariana Lima. Olá, tudo bem? Prazer. Pronto, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Pronto, tudo bem? Olá, prazer. Patrícia, tudo bem? Olá, prazer. Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Por favor, a passagem. Onde você prefere? Acho que é mais fácil sentar os quatro ali. Os microfones, tem que ter microfone pra todos? Galera, muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui, ó, pro pessoal que tá assistindo a nossa live também no YouTube. Oi, pessoal! Todo mundo acompanhando o CCXP19. Vocês já passaram lá pelo auditório, já apresentaram o painel? Como é que foi essa experiência lá dentro? Nossa, muito intensa e emocionante. Emocionante, foi incrível. Foi uma catástrofe. A caixa pante. A caixa pante é uma ótima aditiva. É que a emoção aqui de CCXP, galera, sabe, tá todo mundo a flor da pele, ainda a gente fica muito feliz também de enaltecer as produções nacionais. Então, assim, lá é outra coisa. A gente vê, assim, esse momento do ano pra gente também. Quando a gente veio, a gente tava até falando, quando rolou o painel do meu avô e a boa, e rolou o painel de vocês também, agora de onde está o coração. E aproveitando que a gente tava falando já da série, ela tem um roteiro muito complexo. Então, como foi pra vocês adaptar essa história do jeito certo? Vocês conseguiram ouvir? Qual é o jeito certo? Adaptar a história do jeito? É que é uma história complicada, uma história não complicada, mas é uma história complexa de temas delicados, falar de dependência química. Como que foi fazer isso? Eu acho que a questão do horário das 23 horas, ela permite uma liberdade, mas não deixa de ser um tema delicado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa adaptação. Posso começar? É porque um tema delicado, a gente fala como se fosse um tema delicado, parece que é um tema externo às nossas vidas. E ele é delicado, mas ele deveria estar presente em todos os horários, de oito da manhã às três da manhã. Porque a nossa série, por exemplo, ela retrata uma família de classe média alta, por exemplo, que a filha sofre dependência química. A filha é interpretada pela Letícia Colim. E aí, assim, essa família tem que se relacionar com o envolvimento dela com uma droga, por exemplo, que normalmente a gente associa a marginalidade, que é o crack. E ela acontece com a nossa filha na série. Eu e o Fábio somos os pais dessa menina. E aí, durante a preparação da série, a gente conversou muito sobre isso, como esses temas, sobretudo no Brasil, como esses temas que são difíceis para a gente falar, eles são relegados. Então, a gente ou deixa para os noticiários falarem deles, e normalmente daí a gente está falando da criminalização da droga. Então, essa série tem uma importância grande, e a gente deveria falar mais sobre isso, e abrir mais esse espaço de conversa, de diálogo. Porque é uma coisa que acontece com todos nós, de alguma maneira. Se não com a gente, mas com pessoas muito próximas da gente. E é um assunto muito maquiado e muito relegado a esse jogado para um escanteio, onde é um sensacionalismo em cima disso. E aí a gente não tem a oportunidade de ouvir as pessoas que são, sofrem de uma doença, de uma patologia, que ela é emocional, ela é social, ela é política, que é a dependência química. Então, a gente tem cenas onde essa família está envolvida com essa história, a roda de partilha, a sociedade se envolve com essa história. Então, ela tem essa... não é um assunto difícil, é um assunto que deveria ser mais fácil de a gente falar. E a gente está tornando esse assunto mais acessível, de alguma maneira. E talvez uma chave para tratar desse assunto de forma adulta... E talvez uma chave para tratar desse assunto de forma adulta, seja exatamente tratar do assunto sem julgar. Acho que isso foi uma preocupação nossa. Porque a gente trafega pela questão da droga, da bebida, do uso do remédio controlado, dos vícios ilegais e ilegais. E eu acho... e, sobretudo, colocando a família como centro nervoso e amoroso dessa questão. Então, eu acho que essa é uma possibilidade de fazer uma série que fale desse assunto, e aí, sem tomar o partido, nem o julgamento, porque, na verdade, a gente está fazendo perguntas para tentar entender. E acho que isso, dramaturgicamente, para o espectador, é interessante, e para nós que fazemos também. Porque a gente não tem as certezas. Ninguém tem essas respostas com certeza. Não adianta achar que vai se despejar milhões para reprimir o tráfico e o uso de drogas. Isso vai resolver. A droga é tão antiga quanto a humanidade. Então, eu acho que, sem julgar e tentando se debruçar amorosamente, com seriedade, com pesquisa, com profissionais sobre isso, eu acho que a gente tem uma chave para construir uma boa dramaturgia e uma boa história gostosa de se ver, que as pessoas vão se emocionar, vão sorrir, vão ter compaixão. Inclusive, eu acho que essa ideia de você ter a personagem da Letícia como uma médica e de ser uma família de classe A, você tira muito o estigma social, né, de você tratar isso? Sim. É um deslocamento social do crack, né, que mostra justamente que o crack não é uma droga específica da marginalidade, do pobre, do negro, que o crack, na verdade, é um sintoma, né, de uma doença, de um adoecimento social que pode estar relacionado a qualquer ser humano, de qualquer classe. Isso é muito importante. Eu acho que também a série traz também uma mudança desse nexo, assim, aqui a droga não é o nosso personagem principal, é o ser humano. São as razões pelas quais uma pessoa se torna dependente. É isso que a gente investiga durante a série. E a forma como uma família consegue lidar ou não lidar com isso quando se vê atravessada por esse problema. E na série vocês têm algumas cenas de reunião com dependentes? Desculpa, vou falar mais pertinho do microfone. Porque na série vocês têm cenas que têm reunião com os dependentes e eu queria entender como foi... Uma roda de partilha. Exato. Como foi registrar essas cenas com vocês? Você tem relatos ali que são reais e a gente queria entender um pouquinho melhor como foi. Ótimo. Não, não, só falar um pouco sobre aquela primeira pergunta. Não sei o que é o microfone. Se a série fosse sobre droga, a gente teria que falar sobre racismo, a gente teria que falar sobre segregação, a gente teria que falar sobre preconceito, sobre a indústria farmacêutica, a gente teria que falar sobre a indústria psiquiátrica, sobre centenas de clínicas que existem, que recebem subsídio do governo e que são clínicas de fachada. Então, se a série fosse sobre droga, a gente precisaria de 100 capítulos, 200 capítulos para falar sobre isso. Eu acho que, no caso da nossa série, eu acho que a droga entra como um componente importante para botar esse tema nas mesas das famílias brasileiras, porque é o que a Mari falou aqui no início, a gente se refere à droga como aquela pessoa está usando droga, entendeu? E a gente está consumindo droga o tempo todo, de alguma forma, seja legalizada, ilegal. Então, a questão não é... Eu acho que a série é maior do que a questão de um produto químico, se esse produto é legalizado ou não. E a quem serve existir a figura do usuário, entendeu? Porque existe toda uma sociedade que se beneficia com a figura do usuário, né? Eu acho que a série ultrapassa isso e ela mostra uma família que se ama, uma família extremamente afetiva e que é atravessada por um problema, que, no caso, é a droga, que poderia ser um câncer, poderia ser alguma outra questão e isso atravessa o sentimento e a funcionalidade dessa família, a amorosidade dessa família. Então, são essas pessoas tentando se segurar, tentando encontrar uma solução para uma coisa que não tem solução, que é esse caos urbano que a gente vive, que vem do preconceito, da divisão de classes, da desigualdade, da violência contra a mulher, todas essas coisas que a gente vem lutando e falando diariamente, isso causa as dores que atravessam as famílias, seja que formato de família for, entendeu? Mas eu acho que a série tem esse tamanho. Você comentou sobre a violência contra a mulher, eu queria que a Luísa, que é diretora da série, falasse um pouquinho sobre o ponto de vista feminino e também pelo fato da protagonista ter esse olhar. Como que vocês, pelo olhar feminino, tratam desse assunto dentro da série? Olha, engraçado assim, me fazem muito essa pergunta, qual a diferença do seu olhar feminino. Eu não acho que o meu olhar seja interessante aqui na série necessariamente por ser feminino. Eu acho que sim, tem uma forma, por ser mulher, né? Talvez eu encare, eu acho que eu dou sim uma abordagem que pode ser em algum, ter algum frescor, já que a nossa dramaturgia vem historicamente sendo feita por um padrão machista, né? Então, porque a grande maioria dos diretores, roteiristas, autores, são historicamente homens. Então, acho que a gente quebra sim um padrão, é um olhar, né? Eu acho que quanto mais outros representantes da sociedade, as mulheres, os negros, os trans, né? Todas as pessoas que habitam a nossa sociedade puderem ter voz para esse discurso artístico, a gente vai estar alargando esses temas e a forma de enxergar eles. Eu vejo, sobretudo, por isso. E essa questão de, nas rodas de dependentes... A roda de partilha, né? É, foi muito importante. A gente, já antes, na preparação da série, quando a gente estava fazendo a preparação com os atores, eu tive uma vontade de chamar pessoas que fossem profissionais de políticas contra as drogas, psiquiatras, inclusive, quem ajudou muito, Jorge, com o roteiro, que é o Dartil Xavier, aqui de São Paulo. Pessoas de consultório de rua, assistentes sociais e ex-usuários de crack. A gente reuniu todo mundo para uma conversa com os atores, comigo, com o Jorge. E a gente, na hora, falou, eu e o Fabinho até, o Fabinho falou, vamos fazer uma roda? Eu falei, eu pensei nisso, vamos fazer uma roda. E a gente fez uma roda de partilha para aquele momento. E foi muito bonito, porque a roda de partilha é um momento de possibilidade de se ouvir, de se escutar, de dar acolhimento, de mostrar como todos nós podemos falhar, e como todos nós também podemos nos recuperar. E como a gente pode ser franco com aquilo que a gente sente, tirando o tabu, tirando o julgamento. É uma roda sem julgamento, é uma roda de compreensão. É, eu acho que se você não partir da empatia, você não vai conseguir desmistificar esses assuntos. Exatamente, a gente busca empatia, a gente, né, buscou em nós para fazer esse trabalho, muita empatia com esses personagens, e a gente busca no público essa empatia, justamente. Não, eu acho que é importante, assim, na própria CXP, a gente tem um público muito jovem, então, como que vocês esperam que essa série impacte também nessa nova geração, em relação a toda essa questão? Olha, eu acredito, como a Mariana falou, que esse assunto devia estar nas escolas. É um assunto que a gente devia, justamente, tratar de uma forma mais simples, mais amorosa, que eu acho que é como a gente procurou fazer a nossa série. A gente procurou trabalhar sob o viés do afeto, olhar para essas pessoas com um olhar gentil, humanizado, e eu acho que isso é uma coisa que pode permear a sociedade inteira, seja qual for a idade, sobretudo para a gente preparar as pessoas para lidarem com um assunto que pode estar na família de qualquer um, inclusive, em geral, né, qualquer pessoa tem alguém da família, seja um pai, seja uma irmã, seja um primo, e as pessoas sentem muita dificuldade de lidar com esses problemas. Eu já vejo agora, mesmo não tendo ainda ido no Globoplay, as pessoas que vão vendo, aos poucos, se sensibilizam muito, porque elas falam, é isso, é isso, é o meu pai, é a minha irmã, é isso que acontece com a nossa vida, e é muito difícil falar, a gente quer que seja menos difícil falar, que seja possível falar. Esse barulho que a gente está ouvindo é porque está rolando o show lá dentro do auditório, por isso que está um pouco mais alto. Pô, deve estar bom lá, né? Não, mas o que eu acho interessante é que esse formato de roda de partilha, ele foi criado justamente para que as pessoas, para democratizar o assunto, para que as pessoas falassem abertamente com seus pares, né? Então, a roda de partilha, ela existe para várias coisas, né? Não só para droga, mas questões de sexo, questões de jogo, questões... De vícios, né? Talvez. Qualquer coisa que te pegue de alguma forma na sua compulsão, no seu desejo, no seu prazer. Então, como é difícil entender o prazer e separar ele de questões morais, o que é prazer, o que é moral, o que é religião, o que é o correto, o que é o errado. Então, a gente tem uma sociedade que a gente sabe que é o correto, né? Mas quem é que cumpre essa cartilha? Quem é que consegue cumprir essa cartilha? Quem é que está preparado emocionalmente para cumprir essa cartilha, né? Desempenhar o papel que a sociedade espera de você. É, quero que você seja correto, a gente... é o que a gente quer, né? Mas... e aí vira um... E um papel... Vira um grande jogo, assim, desculpa. E um papel que como se você não pudesse falhar nunca, né? Tem uma cena do Davi, que é o pai, o Fábio, com a Letícia Colinha, a Amanda, a filha, que eles conversam. E é uma cena que eu fiz inspirado num poeta e sambista paulistano, o Vanzolini, que é aquela música, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E ele diz assim, o verso mais importante dessa música, ninguém canta. Em geral, como o refrão, que é reconhece a queda. Eu acho que a série, ela tem essa característica de dizer assim, tombei. Mas e aí? Não é porque você tombou que você precisa ser tratado como um fraco. Você tombou porque todos nós tombamos em algum momento. Mas é possível ir adiante. Então, acho que é dessa natureza a abordagem que a gente faz no Onde Está Meu Coração. Você queria falar? Eu só queria falar uma coisinha, porque eu sei que realmente tem muitos jovens aqui. E eu acho que o principal desafio para um jovem hoje é um desafio pelo qual a Amanda, da personagem da Letícia, atravessa. Ela, quando a gente tem uma coisa muito difícil na nossa vida, e às vezes um vício é uma coisa muito difícil de resolver, a gente tende ao isolamento. E o isolamento é uma autocondenação, mas é uma condenação que vem de fora também. Então, a história, ela atravessa esse momento de isolamento, onde ela realmente vai para o buraco, para o momento em que ela consegue falar. Então, tentem falar. Eu só queria dizer isso. Se falar, o exercício de falar e de escutar, é o que a gente mais precisa para sair desse buraco que, como todo mundo aqui já falou, todos nós somos passíveis de cair. É, eu acho que tem um momento que eu acho um dos mais bonitos e síntese da série, que é o momento da roda de partilha, que a personagem da Letícia Collin fala que ela, e eu acho que é uma coisa que todos nós, e os jovens, sobretudo, tenham isso na cabeça. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Muito bonito, fiquei até emocionada, gente. Mas, muito obrigada, queria agradecer a presença de vocês aqui. Onde está o coração também? Está disponível no Globoplay? Não, é Globoplay, a estreia está prevista para o ano que vem, e são 10 episódios de 40 minutos. Assistam com olhos livres, que aí vai ser mais gostoso. Muito ok. Eu gostaria só de lembrar que hoje não estão aqui conosco os outros protagonistas da série, o Daniel Oliveira e a Letícia Collin. E também não está ao meu lado o Sérgio Goldenberg, que é o que também escreveu a série. O autor. O autor. Então, ok, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto